O que um banco de capacitor faz na prática? O que ele vai fazer é o seguinte, devido ao sistema circuitos capacitivos, ele trabalhar de forma inversamente proporcional aos circuitos indutivos, então um compensa o outro. Então se eu tenho, por exemplo, 10 KVAR indutivo e se eu tenho 10 KVAR capacitivo, qual vai ser a resultante aí? Eu vou ter 0 KVAR, então ela se subtrai. É uma subtração vetorial e, nesse caso aí, os dois vetores vão se anular, se eu tiver a mesma capacidade. Então, nesse quesito, se eu não tenho um sistema fotovoltaico para corrigir esse fator de potência e compensar essa energia reativa, eu vou dimensionar banco de capacitores para, de fato, estar subtraindo e a resultante reduzir essa energia reativa para que isso possa elevar o meu fator de potência. E aí Obrigado.